Seatou continua a sensibilizar o decreto-lei número tolunulo recintolo para a Rihon Rua Walu, quando vai a isene no Ordem Público da Comunidade de Siria e do Município Aileu. Quarta-feira, nesse secretário-estado, assunto toponomia e da organização urbana, Zermano Santa Brites Dias continua a la sensibilização do decreto-lei número tolunulo recintolo para a Rihon Rua Walu, quando vai a isene no Ordem Público, primeira alteração, decreto-lei número tolunulo para a Rihon Rua Walu do Resinato da Comunidade de Município Aileu. Zermano Santa Brites Dias até tem importância a sensibilização do decreto-lei número tolunulo recintolo para a Rihon Rua Walu do Resinato da Comunidade de Siria e do Município Aileu. O decreto-lei número tolunulo recintolo para a Comunidade de Siria e do Município Aileu. Sинano Santa Brites Dias tinha um conjunto da Rihon Rua Walu do Resinato da Comunidade de Siria e do Município Aileu. O decreto-lei número tolunulo recintolo para a Rihon Rua Walu do Resinato da Comunidade de Município Aileu é um conjunto de direitos que a Rihon Rua Walu do Resinato da Comunidade de Município Aileu. para que a gente não organiza a necessidade de saber o que está. Identifica o desenho, desenho pronto, mais socialização, mais notificação, mais... Se a gente tem uma notificação, tem a atenção, tem o que se faz. Presidente da Autoridade do município, Elieus João Bosco dos Santos, aprecia a sensibilização do decreto-lei refere. Também a gente contribui para a lei e a ordem pública, não garantia a ambiente mostro, precisa a contribuição, parte roto. Presidente da Autoridade do município, Elieus João Bosco, se atou acompanha a autoridade do município, Elieus, que o direito do terreno não identifica o espaço público, reina uma estado, nem a comunidade ocupa, mas a lei de arrendamento do estado. José Elieus Tomé Fernandes, Ardete Ale.